Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta só de mim Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de um outro alguém Amor, amor, essa noite digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor, essa noite digo que não Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que um outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei para ter Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo diz que você Só vive a me enganar Amor, 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 esta noite digo que não Não vou sair Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor, essa noite digo que não Não vou sair Não vou sair Só vou se você me disser Amor, amor, sabe que não Amor, 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 amor